Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Estamos entrando no ar com o seu Jornal de Picos, na tarde desta terça-feira, 25 de abril de 2023. Você confere, nesse momento do alto, imagens aéreas da sede da TV Cidade Verde Picos, localizada no bairro Boa Sorte, às margens da BR-316, fincada no segundo maior entroncamento rodoviário do Nordeste. Logo ao fundo, a imponência das torres da Catedral de Nossa Senhora dos Remédios, uma das sete maravilhas do Piauí, a nossa igreja matriz de Picos. À direita do seu vídeo, o Morro da Mariana, de onde o picoense consegue ter uma vista panorâmica da nossa capital do mel, do alto do bairro Aerolândia. Como você está observando, o Jornal de Picos está começando de uma forma diferente. E sabe por quê? Hoje é uma data especial. 25 de abril. Sim, exatamente. Há um ano, nós estávamos colocando no ar a programação da TV Cidade Verde Picos. Uma programação regional, local, produzida para você. A data de 25 de abril, desde 2022, em Picos, passa a contar com uma nova característica. Um divisor de águas no telejornalismo do interior do nosso estado, da telecomunicação do Centro-Sol do Piauí. E para a data de hoje, preparamos um Jornal de Picos especial. Especial um ano, o primeiro aniversário da nossa TV Cidade Verde Picos. Um jornal recheado de matérias especiais pensadas para você, feitas para você e, principalmente, contando com o seu protagonismo. Vamos relembrar algumas das nossas coberturas ao longo desse primeiro ano da nossa amada TV Cidade Verde em Picos. Vamos contar histórias de picoenses que tiveram as suas vidas impactadas, mudadas, através do nosso trabalho. E, principalmente, vamos contar com a sua participação. Não deixe de interagir, participar, mandar mensagem. Você quer desejar os parabéns para a TV Cidade Verde Picos? É só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui no vídeo. Mande mensagem para o nosso WhatsApp no 812-4429. O WhatsApp da TV Cidade Verde Picos, nesse momento, aberto para você participar. O Jornal de Picos histórico, marcando um ano da TV Cidade Verde em Picos, está só começando. E, como eu costumo falar todos os dias, aqui dentro do nosso telejornal da Hora do Almoço, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Pode entrar. A casa é sua. A Cidade Verde chegou A notícia em primeira mão A Cidade Verde chegou Com picos no coração Nos quatro cantos da cidade Em casa trabalhou no lazer Você sempre bem informado Que é daqui você vai ver A Cidade Verde chegou A notícia em primeira mão A Cidade Verde chegou Com picos no coração Pra acordar bem informado Na hora do almoço Tem também É a boa imagem do Piauí Você vai ver o que é daqui A Cidade Verde chegou